A CIDADE HORROROSA Essa é uma história violenta e nem um pouco maravilhosa de uma cidade horrorosa. Os 451 anos contado em 450 tiros por minuto. Por 450 anos vivemos a nossa exploração. A escola mantém a mentira do descobrimento e os livros sustentam a hipocrisia da colonização. As armas trouxeram a tecnologia da devastação. Nos tornando reféns condenados dentro da invasão. Capturados pelo novo mundo, acorrentados ao desejo do império. O maracabe, velho povo nativo, chocalha e chora. Traumas irreparáveis da memória, danos irreversíveis da história. Nas terras extintas, antes chamado Urussumirim, nome originário desse pedaço de chão. Roubado pela coroa, usurpado pela igreja, olho cercado pela propriedade privada do patrão. Nem criança foi poupada. Tupinambás, Goitacados, Cunhambébis, Carijós, Aimorés, Goianadas. Todos massacrados, deixando no sangue a nossa única herança. Comercializando os nossos destinos, o mestre das náutas das Seis Marias. O herdeiro das capitanias. De neoliberal, imperialista e capitalista. De multinacionais fascistas. De projetos que revitalizam um ponto homicida. Ah, doutor senhor do engenho. Capitães do mato da burguesia. O tráfico negreiro da facção dinheiro. Do porão do navio, fomos mandados direto pro cativeiro. Sequestrados de Angola. Expropriados de Guiné. Amparados por chibatada. Pra gerar lucro, fomos jubijugados a um mero produto. De um real, industrial, rico, blindado, desigual. Mercado financeiro. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Tornar o povo pacificado é uma prática antiga. Desde os primeiros reinados, essa tática domina. O senhor quer controlar e utiliza essa estratégia racista. E põe o poder na base da força. Com chicote a macia. Com a bala extermina. E dá outro nome ao massacre. De repente, a gente acredita. Pacifica. Autoridades e órgãos incompetentes insistem e afirmam exaustivamente. Que a cidade é maravilhosa e só necessita de melhoras. Viu o estado fuzil onde o progresso avança na gente. E a ordem justifica toda a operação. Existe um aumento de investimento pra comprar mais caveirão. Asegurando segurança pra segurar, pra segregar a população. O poder federal do capital envia tanque de guerra e um bélico arsenal. Contrata mais policiais para vir e trazer a paz. Assassinando os filhos e executando os pais. A estatística de homicídio aumenta. A estimativa de vida diminui e a expectativa se acaba. Na barbárie desse cruel estado. Pessoas são números do prontuário, do registro de óbito e do arquivo morto. Autos de resistência e baixas de letalidade. Impondo medo entre a impunidade e a psicopatia da normalidade. Sociedade de controle que contém ao caixão. Baixada Fluminense, Vigário Geral, Candelária, Complexo do Alemão, Maré e outras áreas. No tribunal forjado, onde a lei é a bala. A justiça é cega, implacável e arbitrária. Cláudia, Douglas, DG, Diego, Amarildo, Amarildo, Amarildo. A maioria negros, descendentes de indígenas, filhos de nordestinos. Todos de sobrenome Silva. 450 anos de chacinas. Parabéns. A maioria dos anos de chacinas.